Fala galera, não esquecer, não deu sempre o meu lugar, galera, esse é o foco, galera, tô um pouquinho meio rouco, mas eu não poderia deixar gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Esse aqui ó, é aquele motor, certo? Que eu dei aquela revisão nele, há dois vídeos pra trás aí, se você for olhar. O cliente ligou pra gente, a gente já vendemos o motor. O que que andou acontecendo? O motor dele tá aqui no chão, se você for prestar atenção, o motor dele ó, não não sabe o que que aconteceu, diz ele que fundiu, certo? E o que que acontece? Não tinha como a gente saber a causa, porque o carro já vem sem motor, já vem sem cabeçote, já vem daquele jeito ali. E a gente instalamos um motor novo, já tá instalado o motor novo, e a gente fomos ver qual que era o problema. E agora a gente achamos um problema. Eu quero compartilhar isso com você, porque às vezes isso tá acontecendo no seu carro e você não tá sabendo. A água tá sumindo e você não tá sabendo. Acompanha aí agora que eu vou te mostrar. Galera, vou explicar pra vocês ó, funcionando. Aqui o problema aqui ó, ó. Vocês tão olhando isso aqui ó, ó. Olha lá dentro lá ó, molhado ó. Vocês tão vendo? Então galera, o que aconteceu? O motor veio a fundir, eles pegaram, não sabia qual a causa que fundiu o motor. Aí trouxe o carro pra cá, a gente colocamos um motor novo agora, e agora a gente vai fazer a avaliação, isso é muito simples resolver. Vou desligar o carro lá. Galera, é o que que acontece? É muito simples saber isso. Chegou de manhã cedo, olhou a água do carro, aqui ó. Se a água tá abaixando, é sinal, água, é aqui. A água tá abaixa, sinal que tá vazando em algum lugar. Aí o que acontece? Ele foi andando, 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 e a água abaixando. A água tá abaixando, foi fazer uma viagem longa, o motor fundiu. O motor fundiu, ele veio aqui, o cara pegou pra arrumar, olha a situação disso aí ó. Mas derreteu o motor. O motor derreteu por quê? Faltou água, faltou água, porque tava vazando. Isso aqui a gente acabamos de ligar o carro, começou a dar pressão, a gente já vimos que tá vazando aqui, a gente vamos trocar esse radiador. Beleza, galera? Então é assim ó, nós colocamos um motor novo, nós vimos qual que era o problema, agora a gente vamos trocar esse radiador e acabou, beleza? Então é isso aí galera, deixa a dica pra vocês. Se o seu carro está aí, se está abaixando a água aqui no reservatório, presta bem atenção, confira se não tem vazamento em mangueira, confira se não tem vazamento em radiador, senão o veículo vem afundir, beleza? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Valeu! E aí